Música 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 Quando o coach faz um letro de fumata, os carãos esclarecem que é nóis E é um jornal, grata, se enlouquece, debocha, tá no tom de voz Ai, tô de caindo em branca, metendo malbago, quase a stop de samba A santa não desanda, arrasta pra trás, toca, tu não, cê vai chorar Eu sou louco, maloca, louco, última rola, vivendo de uma formissana A grande se apaixona, pergunta pra ela, dessa porra, quem é que manda? A ginú já passou no currículo, ainda não batemos a coisa Sou cadeira, esse é meu instinto, nós precisamos saber do que volta Importando o modelo esportivo, papadou Adelago, Corolla Não fico alegria que eu vivo, chega a ser motivo de volta A ginú já passou no currículo, ainda não batemos a coisa Sou cadeira, esse é meu instinto, nós precisamos saber do que volta Importando o modelo esportivo, papadou Adelago, Corolla Não fico alegria que eu vivo, chega a ser motivo de volta A ginú já passou no currículo, ainda não batemos a coisa Sou cadeira, esse é meu instinto, nós precisamos saber do que volta Importando o modelo esportivo, papadou Adelago, Corolla Os vinho com alegria que eu vivo, chega a ser motivo de revolta Os vinho com alegria que eu vivo, chega a ser motivo de revolta Vou de voo, vou de novo, Corolla Vou de voo, vou de novo, Corolla As raças é cisica, funk.net Que respiram em acidente Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque Tá fechadão aí, moleque